Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal Acione Mãe Mulher Empreendedora Mostrando um pouquinho da minha rotina da semana aí fazendo pão de mel com cobertura branca, preta, trufas E vou deixar algumas diquinhas no final pra vocês que estão começando agora na confeitaria, né? O pessoal sempre pergunta, né? Algumas dicas pra quem tá iniciando agora, o que fazer Então vou deixar aqui no final do vídeo, finalizando o vídeo com vocês Falando dessas cinco diquinhas, tá bom? Espero muito que vocês gostem Se você puder já curte, compartilha, comente esse vídeo com alguém Curte, compartilha, né? Comenta aqui embaixo na descrição do vídeo E vamos empreender, né? Serem mulheres empreendedoras, homens empreendedores Que façam a diferença nesta terra, não é verdade? Um beijo e continue com o vídeo Tchau! 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 eu vendo a cinco reais as trufas eu vendo a dois e cinquenta essas aqui é de ganache né toda preta e essa daqui é de confete de confete eu uso faço um ganache de chocolate branco e coloco confete mesmo sem se parece mm mas é confete né aqueles tipo de esquete mas o nome é confete mesmo que você compra o pacote colorido e aí eu fiz 24 trufas e 20 pães de mel né hoje é terça então quarta entre a mãe quarta e quinta eu já vende tudo por isso que eu só tô colocando a etiquetinha assim ó das trufas eu nem tô colocando etiqueta porque é meio corrido agora já são 15 para as novas arturzinho dormir lá dentro do sofá e aí tô colocando assim ontem eu fiz um uns assim ó com assim mas o pessoal prefere assim ó que é mais fácil de abrir então é isso pessoal e agora eu vou dar dicas para vocês olá pessoal aproveitando esse vídeo para trazer algumas dicas para vocês novos empreendedores dos seiros confeiteiros que estão começando agora né vou dar cinco dicas gente que são umas dicas que eu aprendi sempre ao longo dessa minha vida de empreendedora doceira né e vamos lá para o vídeo não ficar muito longo já vou direto ao assunto para ajudar vocês a primeira dica gente para quem tá começando agora é comece com o que você tem não saia comprando um monte de coisa que você vê na internet que falam que é bom é espátula é bico de confeitar diferente compre o básico né quem vai confeitar com bolos essas coisas compre o bico 1m que é o mais que a gente mais usa o de serra o chuveirinho que são os que a gente mais fazem coisas decoradas e o folha que são os quatro bicos que eu falo essencial na confeitaria para fazer decorações simples e ficam bonito eu tenho mais de 30 bicos gente e falar para você que eu não uso eu uso só esses quatro praticamente os outros eu não gostei muito do desenho já testei não ficou legal então esses são os que eu mais uso aí depois conforme vocês vão ver mais vídeos no youtube e fazendo cursos eu também recomendo muito vocês fazerem cursos se vocês não sabem é tipo assim nada mesmo do zero é bom eu vou sempre procurar um curso aqui é tem várias como fala várias recomendações boas né eu fiz muitos cursos gente online pelo chamar e pede e p e d é uma plataforma que tem vários universo de cursos aí você paga um valor anual você tem um ano para fazer quantos cursos você quiser eu fiz muito de confeitaria sobre bolachas sobre pasta americana de que mais de docinhos brigadeiro gourmet que estudou online e ajudou muito no começo que eu tava né começando assim na confeitaria hoje tem muitas é muitas plataformas no youtube tem bastante dicas receitas tem muitas pessoas também oferecendo cursos no instagram também tem bastante em receitas faça um teste teste bastante as receitas que vocês querem fazer né que vocês querem ver que vocês acham que vão vender mas sempre assim quando você está começando é bom você focar em pelo menos três produtos apenas para você não ficar muita coisa e acabar não tendo uma marca no seu produto por exemplo eu a gente sempre começou fazendo trufas e pão de mel então nosso carro chefe é trufas e pão de mel então assim a minha receita de trufas e pão de mel é a mesma já faz aqui e desde que eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego 16 anos 12 anos que elas não mudam é a mesma receita então assim todo mundo que comprou comigo lá atrás comprar hoje é o mesmo gosto porque a mesma receita então eu não troco meu receita de pão de mel e nem de fazer minhas trufas né então é uma coisa que eu tenho exclusiva da mme confeitaria artesanal e as outras coisas eu vou pegando as tendências que nem copo da felicidade fui pegando as tendências testando mudando um pouquinho as receitas de acordo com o que eu vi que tava muito doce porque assim você tem que ver o que seus poupes seu público seus clientes querem às vezes eles gostam de coisa mais doce outros já gosta de coisa menos doce que nem os clientes eles não gostam de coisa muito doce por isso que eu faço a minha receita né creme de leite leite condensado leite não usa margarina nem manteiga porque tem alguns clientes meus que são alérgicos então eu uso o amido e a farinha mas vai de você usar o que você quiser a receita que você quiser mas a dica primeira é que você use o que você tem na sua casa a segunda dica é não faça muitas diversificação de produtos né façam testes primeiro diversifique seus produtos no máximo três coisas diferentes quarta terceira dica é faça e vá vender gente porque os clientes não vão ouvir na sua casa não vão descobrir que vocês têm uma lojinha de doce em casa então você tem que fazer seus doces publicar na rede social facebook instagram é fazer um não um bannerzinho por no seu portão mas saia pra rua também para conhecer pessoas para diversificar seu produto mostrar né vai vendendo de porta em porta que a boca a boca a gente é a melhor é propaganda do seu negócio isso eu tenho certeza eu fiquei praticamente eu faço doces desde os meus dez anos porém é que eu comecei a fazer mesmo por conta própria desde os meus 14 né comecei a estudar depois foi fazer faculdade trabalhar trabalhar fazer faculdade fazer os doces e sempre foi vendendo para as pessoas oferecendo e depois quando eu nasceu né eu fiquei dois anos vendendo na rua que aí foi onde eu eu trouxe muitos clientes trabalhando na rua né então eu falo para vocês façam e saiam na rua para vender tem que tá com vergonha vai ter vergonha né vai ser timidez vai ter medo mas vai com tudo isso e vai que vai dar certo no Jesus óbvio passando a quarta dica não sei se foi já é a quarta eu tô puxar perdida nos itens é faça um custo do seu produto gente já tem muitas pessoas que às vezes me chamam no instagram me chamam no whatsapp perguntando os valores meu no meu produto do meu custo gente cada lugar é diferente às vezes até no mesmo bairro há a diferença no custo do produto porque eu compro às vezes eu pego promoção aí a minha vizinha que faz ela compra no mesmo mercado porém ela não pega promoção então o custo dela vai ser mais caro que o meu com certeza e assim não adianta eu passar o custo do meu produto para vocês se vocês não sentarem fazer o custo do seu produto do mesmo produto que eu faço vocês vão lá façam e façam o custo do seu produto o custo gente nada mais é que você pegar o material que você fez o produto total dividir pela quantidade que ele fez bom dia acordou a artozinha acordou gente agora são sete e pouco da manhã em pleno sábado eu acordei muito cedo mas eu quis fazer esse vídeo que eu tava devendo vídeo para vocês né então é isso você pega o total do produtos que você fez gastei tipo eu comprei leite condensado creme de leite chocolate fiz um brigadeiro granulado juntei deu tanto valor e rendeu tanto docinho aí o total que eu gastei divido pela quantidade de doces e aí vai ter o valor unitário de cada um dentro desse custo unitário eu acrescento 30% de gastos indiretos como água luz e gás depois eu multiplico por dois porque essa multiplicação por dois vai dar o custo o preço final do meu produto que eu sei que é meu lucro de 100% né eu já coloquei os gastos indiretos e eu faço vezes dois porque é o dobro desse valor vai ser o valor da minha mão de obra entendeu não sei se deu para vocês entenderem mas é assim que eu calculo meu custo tem várias pessoas com a coisa diferente de planilhas etc mas eu achei a forma mais fácil de fazer para mim e que sempre tem dado certo e o último tópico pessoal o quinto item né para quem está começando a empreender agora é não tenha medo de errar gente se você tiver medo de errar você nem entra na confeitaria porque mesmo a mesma receita às vezes você vai errar às vezes vai dar alguma coisa às vezes você não está no dia legal o bolo não vai crescer né o brigadeiro vai talhar e você não vai saber são coisas que acontece gente para quem trabalha na sala de confeitaria não é nem que são a serra pode receber a receita à risca mas tem dia que não é um dia legal eu não sei porque não sei porque isso acontece às vezes é para desestabilizar a gente emocionalmente mas a gente tem que ter foco né a gente tem que crer que a gente tá ali fazendo esses dois porque a gente ama porque a gente tem um dom porque a gente tem um propósito né e tem gente que faz por fazer eu atualmente eu faço dois porque eu amo fazer eu trabalho fora e quando eu chego em casa na hora que eu vou para a cozinha parece que alivia todo o estresse posso ter passado estresse o dia inteiro semana inteira quando eu vou para a cozinha eu esqueço de tudo para mim é uma terapia entendeu e eu faço porque eu amo mesmo quem sabe um dia eu viva só disso mas por enquanto ainda não tá dando para ver só da confeitaria porque os custos estão muito caro né de produção de produtos de mão de obra de mão de obra não matéria-prima então assim eu tive que optar por voltar a trabalhar porque não tava dando e ficar aumentando direto os preços dos produtos não tava não tava achando legal né então assim tem os meus produtos tem uma tabela de preços compra quem quer compra quem quer pagar o valor justo porque eu penso assim também não ficar baixando preço para você conquistar cliente porque senão o cliente sempre vai querer desconto sempre vai querer que você dá brinde então assim trabalhe numa produção de qualidade seu cliente vai sempre gostar e que toda vez que compra de você vai ser a mesma qualidade nunca ficar mudando sabe direto então vai dar um jeito de você conquistar mais clientes e você né fidelizar seus clientes então esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado ficou um pouquinho longo né mas é para vocês né que estão aí começando que tem essas dúvidas tiver mais alguma dúvida gente sobre confeitaria sobre empreender deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês tá bom às vezes eu não respondo na hora gente porque agora são dois canais e eu trabalho fora trabalho com a confeitaria tenho marido tenho filho tem casa então assim eu respondendo do ônibus para vocês terem uma noção da correria mas eu tento sempre responder vocês da melhor forma possível tá bom um beijo que Deus abençoe seu lar sua família nunca te faltará paz o amor alimento a fé a coragem a determinação e esperança amém fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau tchau